Talvez não seja nessa Vida ainda Mas você ainda vai Ser a minha vida Então a gente vai fugir Pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer Que vai pensar Mas no fim Vai deixar Talvez não seja nessa Vida ainda Mas você ainda Vai ser a minha Vida Sem ter mais mentiras Pra me ver Sem amor Antigo pra esquecer Sem os teus Amigos pra esconder E pode crer Que tudo Vai dar certo Tudo vai dar certo Hoje eu olhei pra você E vi A beça Ai o gozo A ginga A luz O som A festa É para em corte De cena Aponta Pronta a mesa É corte inteiro De um amor Completo Só falta pelo menos um Passo torto Em cena Não vou dormir Já vi Tô nessa Eu já deitei No seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica a vontade Vivo em tela Viva Tela de cara e coragem Só teço seu ônibus Pés nessa viagem Pés nessa viagem Uuuu Não vou deixar Paralara Pa Pa Paralara Pa Paralara Paralara E eu Hoje tô Bem Quero ser o seu Bem Solta a mão do vão Vem Do vão Vem E eu Hoje tô Bem Quero ser o seu Bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem E eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem E eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe que chamei pro risco Então fica à vontade Viva em tela, viva a tela de cara e coragem Solta esse seu mundo, põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe que chamei pro risco Então fica à vontade Viva em tela, viva a tela de coragem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe que chamei pro risco Então fica à vontade Fala raça, eu sou o Jibamundi, produtor musical e apresentador aqui Essa toca Que é? A sua toca também Seja sempre muito bem-vindo aqui Hoje com a gente, Lucas Mamede, diretamente de Recife Esse fenômeno e não atua, um cara com muito talento Se você não ouviu falar dele ainda, que eu acho muito difícil Vai ouvir falar com certeza E junto com a gente, nos acompanhando Esse mestre que me deu aula aí por mais de oito anos na faculdade Mestre Rodrigo Gudim Paiva Saúde e palmas! E junto com a gente aqui também, Alessandro Lopes Que já é figurinha carimbada e você já conhece Você sabe, essa música está lá no nosso Spotify Não se inscreva de se esquecer aqui no nosso canal Deixe o seu comentário O Instagram da galera está aqui na descrição Siga todo mundo Tudo de bom sempre Parabéns e muito